O reâmbulo aqui para a gravação. Então, bem-vindos a todos os presentes. O objetivo é apresentar esse trabalho, que nós intitulamos Reabilitação com Estimulação Elétrica Funcional para Membros Inferiores. Esse é um trabalho que resultou da minha tese de doutorado. E é um equipamento, um sistema para ativar a perna de pessoas com lesão medular, preferencialmente paraplégicos, porque o paraplégico, no caso, e só tem a imobilidade nas pernas, no ponto que é tetraplégico, que nós também testamos, tetraplégico, ele já tem problemas de imobilidade com os braços ou mãos. Então, esse objetivo é justamente equipar uma hórtese robótica. Então, o objetivo é que esse equipamento equipasse um projeto posterior, ele viesse a equipar uma hórtese robótica. E nós chegamos a montar a estrutura mecânica também dessa hórtese. Então, nós temos uma equipe que fazia parte, o Júlio César Palma, ele é formado em Engenharia de Computação, e eu sou formado em Engenharia Elétrica. Eu sou professor aqui no Instituto Federal de Santa Catarina, no Departamento de Eletrônica, e fiz um trabalho lá com a UTF-PR e a PUC do Paraná. Então, esse trabalho, ele resultou em um produto que foi patenteado pela PUC, do Paraná, que é um estimulador elétrico que possibilita o movimento de pernas de pessoas com exame do lado. Então, eu gostaria de apresentar essas palavras que estão aqui no título, porque elas já dizem muita coisa, né, antes de começar a mostrar a apresentação, que é a palavra reabilitação, porque o objetivo é uma pessoa que perdeu uma determinada função, como a de caminhar, ela poderia recuperar parcialmente, né? E também essa palavra estimulação elétrica, que possivelmente você já conhece essa palavra, porque ela é bastante utilizada em atividades de fisioterapia. Então, como é que é isso? Naquela musculatura que a gente lesionou por algum motivo, a gente coloca eletrodos. O eletrodo é um adesivo, né? Ele é um adesivo condutor. Então, através desse eletrodo, é possível fazer circular corrente elétrica pelos tecidos humanos. Então, a gente posiciona o eletrodo em determinada região para estimular um conjunto de músculos que estão sob aqueles eletrodos. Então, nós fizemos isso, né? Mas a diferença de uma estimulação de fisioterapia é exatamente na intensidade da corrente. E essa intensidade de corrente, o objetivo era movimentar as pernas de um paraplégico de modo a testar se seria possível equipar uma hórtese robótica com essa tecnologia. Então, nós queríamos saber se nós poderíamos posicionar essa perna exatamente como nós gostaríamos, ou como era a intenção. Por quê? Porque o nosso objetivo é que essa hórtese permitisse que um paraplégico andasse por uma superfície plana, também permitisse que ele subisse escadas, ou dessas escadas, ou rampas. Então, naturalmente, cada um desses movimentos exigiria uma programação específica, porque a estimulação elétrica é controlada por microprocessadores. Então, esse era o objetivo. Então, era uma hórtese robótica. Então, nós fizemos os primeiros testes com o joelho dos voluntários que eram paraplégicos. Então, vou fazer aqui um lado. Então, o objetivo era justamente fazer esse controle, se nós seríamos capazes de controlar um joelho de uma pessoa que não consegue fazer aqueles movimentos voluntariamente, porque essa pessoa tem uma lesão medular. E todas as pessoas que nós fizemos os testes, com exceção de uma, todas elas tinham lesão completa. Eles não sentiam a perna e também não conseguiam movimentá-la, naturalmente. Então, só para ilustrar rapidamente, nós temos, vamos dizer assim, dois caminhos, dois neurônios bastante poderosos, dois conjuntos de neurônios, que é o chamado neurônio aferente, que vem, por exemplo, da sensibilidade da nossa pele, da pressão, da temperatura. Nós temos um sensor e também temos o neurônio eferente. Então, se nós tocarmos numa superfície quente, a musculatura, ou seja, o nosso cérebro ou mesmo a própria medula, faz com que a gente recolha aquele membro rapidamente para evitar a queimadura. Então, nós temos dois caminhos por onde o cérebro se comunica com os membros que nós temos. E todo o corpo, todo o corpo é coberto por sensores que nós sentimos. Mas uma pessoa que tem uma lesão medular, que aqui, eles saem da coluna, nós temos aqui o cérebro, isso aqui é o sistema nervoso central. Mas esses axônios, eles percorrem, eles saem do cérebro, da caixa craniana, e percorrem toda a coluna vertebral e saem em um determinado ponto para atender uma determinada região. No caso aqui, nós especificamente focamos nas pernas, os braços, todos os membros são atendidos por esse sistema nervoso periférico. E lá na musculatura, por exemplo, porque eu estou focando a parte da musculatura, nós temos os neurônios motores. E observem, aqui nós temos dois conjuntos de músculos, observem que cada neurônio atende a um grupo de músculo, a determinadas fibras musculares, e um segundo, terceiro, quarto, e muitos outros, atende cada um deles em um conjunto de fibras. Então, quem sofre uma lesão medular, ele tem essa estrutura rompida. então, a pessoa não consegue mais mobilizar ou acionar, né, essas fibras musculares que estão representadas por esses cilindros aqui. Quando a gente olha a coluna vertebral, nós vemos que tem regiões, e cada uma dessas regiões está associado a um determinado tipo de mobilização. por exemplo, aqui o T1 é a... o T1 é o tetraplégico, que ele é mais aqui em cima, né, e o T1 e o T6 é para a pedagogia também, mas vocês vão observando que a medida que a lesão, quanto mais baixa for a lesão, mais na direção das pernas fica localizado esse problema, né, enquanto que essa aqui em cima, o T1 ou acima, né, nós vamos ter problemas nos braços também. Acima disso, começa a ter problema, inclusive, na respiração, né. Então, mas a lesão medular, embora nós estejamos aqui focando apenas nos movimentos das pernas, eles promovem muito mais doenças, né, como atrofia muscular é a primeira delas, né, porque se nós não movimentarmos as pernas, a musculatura também atrofia, mas também ocorre o problema da perda de cálcio, por quê? Porque o movimento da exigência, né, que a musculatura faz dos ossos, faz com que esses ossos, esse cálcio seja fixado, e se nós não temos esse uso das pernas, nós teremos osteoporose, né. contratura e espasticidade é um problema, vocês imaginem ficar muito parado, se vocês ficarem muito tempo parado, a perna de vocês parece que quer se mexer sozinha, né, isso a gente observa nessas pessoas, nesses voluntários que nós fizemos lá um teste lá na Associação de Deficientes Físicos do Paraná, né, a DFB, nós testamos esses equipamentos lá, os voluntários que faziam atividade assim de fisioterapia nessa instituição, então foi lá que a gente obteve esses voluntários. Então a gente observa que algumas pessoas têm contraturas, espasticidade, é um movimento quase que voluntário, contratura tem a ver com a rigidez, né, espasticidade e também com os movimentos meio nos pulsos que acontecem na perna, então era comum a gente observar isso nas pernas desses voluntários. Além da trombose, né, pressão sanguínea, respiração, vestido intestino, isso aqui é uma coisa que nós testamos, observamos, né, que a aplicação dessa simulação elétrica, ele não fica localizado nas pernas, porque as pernas estão conectadas no tronco e o tronco tem uma interligação das musculaturas, então quando nós estimulamos as pernas, essas musculaturas são mobilizadas e também ativa a musculatura do abdômen e com isso melhora as funções intestinais e também da bexiga. Então, traz muito benefício, não é simplesmente o fato de colocar uma pessoa em pé e ela sentir que pode andar novamente, é muito mais que isso. Então, a nossa intenção era justamente, porque nós aplicamos exatamente aqui no joelho, para realizar esse movimento. É claro que nós teríamos que aplicar aqui também, mas esse teste aqui é muito complexo. Por quê? Porque nós temos que fazer a pessoa ficar sentada, colocar eletrodos nessa região e essas pessoas usam fraldas. As pessoas que têm esse tipo de lesão, eles usam fraldas. Então, é muito complicado fazer isso. Então, como era uma tese de doutorado e nós queríamos verificar se o equipamento funcionaria ou não, nós testamos apenas no joelho. Então, nós sentamos essas pessoas numa cadeira para ficar com o joelho livre e fazer esses testes. as musculaturas que a gente mostra rapidamente, nós usamos eletrodos aqui nessa região, o corpo humano vocês sabem que ele é muito complexo. Aqui, só nessa região, tem o chamado quadríceps, porque são quatro músculos, onde a gente vê aproximadamente três, mas tem um quarto por baixo. E também, aqui, essa parte de trás da perna, onde nós colocamos também eletrodos, porque aqui essa musculatura funciona como um freio do movimento da perna. Então, a combinação dos músculos e do quadríceps, mas do isquiotibiais, que é essa região aqui, ele funciona com mais precisão, e a gente conseguiria aplicar em uma órtese robótica com melhor qualidade, com melhor funcionamento, com eficiência. Os eletrodos, nós colocamos aproximadamente nessas regiões aqui, porque aqui eles atendem, estimulam todos os quatro músculos que são os quadríceps. E aqui atrás funciona, nós estaríamos estimulando os dois principais músculos, aqui do isquiotibiais, essa parte aqui. Aqui está o exemplo, né, de colocação dos eletrodos, então aqui tem uma pessoa sentada, e aqui estão os eletrodos, esses eletrodos foi aqui, eu falei no início, esses eletrodos, eles são condutivos, então, eles circulam em corrente elétrica, por exemplo. Então, nós colocamos dois porque nós queremos que a corrente elétrica passe de um eletrodo para o outro. Então, quando isso acontece, a corrente elétrica, ela se aprofunda na musculatura, e ela pode ativar aqueles neurônios que a gente mostrou lá no primeiro slide, nos primeiros slides. Então, como a pessoa com lesão medular, o cérebro não consegue mobilizar essa musculatura porque existe uma interrupção, então a gente faz isso de forma artificial, aplicando um conjunto de pulsos, que depois eu vou mostrar para vocês, e esses pulsos é que vão fazer o movimento da perna. Então, aqui, está na parte de escritibiais, que é a parte traseira da antagonista, porque tem o agonista que é o movimento da perna para frente, e o antagonista que segura a perna, faz um controle melhor da perna. Então, nós colocamos a perna nessa posição, como vocês podem ver, isso é uma cadeira aqui, onde o paraplégico é preso por um cinto de quatro pontos, para justamente mantê-lo seguro e ele se sentir confortável, e aí nós temos um sistema aqui, que além dos eletrodos, tem um sistema aqui que informa ao nosso estimulador elétrico se ele já chegou na posição que nós havíamos planejado, por exemplo, 29 graus, ou 28 graus, ou 30 graus, ou 45 graus. Então, dependendo do que a gente definia no ângulo, a gente verificava se chegava até aquele ponto ou não. Isso aqui, talvez vocês me perguntem, por que vocês estão querendo chegar a um determinado ângulo? Porque se nós estivéssemos equipando uma hortense robótica com esse estimulador, o objetivo era fazer movimentos que permitissem essa pessoa caminhar ao longo de uma superfície plana ou de uma superfície inclinada. Se vocês forem andar em uma superfície inclinada, vocês vão ver que os ângulos das pernas, os movimentos das pernas são diferentes de quando se está em uma superfície plana. Quando subimos uma escada, a gente também vê muito bem que a gente levanta a perna e coloca num degrau e depois faz a força. esse movimento todo tem que ser previsto pela programação do microcontrolador. Porque ele tem que saber que a perna tem que levantar em um determinado ângulo e depois a partir daquele momento ele tem que fazer força no quadril e no joelho para que ele possa se elevar ao próximo degrau. Então, tudo isso aí tem que ser previsto numa morte robótica. Então, a gente não chegou nesse ponto naturalmente, mas nós queríamos saber se nós poderíamos colocar esse joelho exatamente no ângulo em que a gente tivesse planejado. Esse sistema era formado por um aqui a gente representou o formato de blocos, mas vocês observam que aqui tem um desenho da perna que a gente tentou representar a perna do voluntário e vocês observam que tem eletrodos embaixo e eletrodos em cima. Aqui os eletrodos em cima que a gente representou apenas um, mas são dois, só para a simplicidade da figura. Então, aqui nós tínhamos os quadríceps que são os agonistas que nós chamamos na perna e aqui os eletrodos embaixo são antagonistas. Então, a gente com a estimulação correta desses dois eletrodos nós podemos posicionar a perna num ângulo planejado, porque a gente queria saber se seria possível fazer isso. E nós temos um outro quadrado aqui maior que mostra o estimulador. O estimulador é justamente aquela parte do sistema que gera os pulsos que vai ser aplicado à musculatura representando ou fazendo, tentando representar o que o cérebro faz quando movimentamos nossas pernas. E depois, a gente precisava também saber se a perna atingiu ou se o joelho atingiu o ângulo que a gente esperava. Então, por isso que nós temos um sistema de controle aqui. Claro, uma pessoa que não tem lesão medular, isso é feito pelas sensações da perna, até pela visão, quando a gente está caminhando, a gente olha por onde está caminhando e esse retorno visual corresponde a esse retorno que nós temos aqui, essa realimentação que tem aqui. Então, todo esse sistema aqui combinado permitiria que o joelho se movimentasse no ângulo esperado, e nós testamos e confirmamos que isso é possível. Como é que são esses pulsos que a gente aplica? Então, não são uma tensão aplicada direto, são pulsos. Esses pulsos justamente são construídos dessa forma, nós consultamos a literatura e pesquisamos a experiência de outros pesquisadores anteriores, então, a gente tem que fazer de uma determinada maneira para que a musculatura tenha um descanso também. Observe que cada pulso é simétrica, e ela espera que o músculo descanse em cada uma delas, e aqui tem um descanso maior, porque nós temos um problema muito grande que quando a gente estimula a perna, a gente mobiliza toda a musculatura, então a fadiga acontece muito rapidamente, 10 minutos de simulação é muito para a perna, enquanto que o ser humano que não tem um problema de lesão caminha por horas, qual é a diferença? A diferença está naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, que cada fibra nervosa ativa apenas alguns conjuntos de fibra, então, o próprio cérebro, o sistema todo neurônios e do cérebro, eles mobilizam algumas fibras, e depois essa descansa e outros conjuntos de fibra são mobilizados, então o músculo está sempre variando de qual fibra está atuando naquele momento, então por isso que a gente caminha horas sem uma fadiga excessiva, já aqui não, quando a gente aplica um pulso dessa forma, a gente não consegue selecionar um grupo de fibra, a gente mobiliza todas as fibras ao mesmo tempo e de forma intensa o suficiente para que a perna atinja aquela posição, então isso força muito a musculatura, e por isso a fadiga vem logo. Esses pulsos, como vocês podem ver naquele desenho anterior, a gente consegue ver apenas os espaços aqui, e aparece um pulso com uma determinada intensidade e essa intensidade vai depender da própria característica do voluntário, se a perna é mais pesada, se o sapato é mais pesado, então vai aumentar ou diminuir de acordo com essa intensidade, o sistema de controle é que faz isso. Também os pulsos não são aplicados diretamente, ele tem uma rampa de subida justamente para não dar um impacto na musculatura e causar algum tipo de lesão na musculatura do voluntário. Então, esse esquema aqui mostra como nós fizemos a estimulação. O voluntário ficava sentado com um cinto de quatro pontos aqui, tipo o rapel, e aí a gente aplicava o simul e a perna se movimentava no ângulo que a gente especificasse pelo sistema de controle, aquele sistema que fica no joelho aqui, ele informa ao simulador se é para parar ou não ou simplesmente para manter uma posição aquele joelho, no caso. Então, nós fizemos, aqui nós falamos em quatro pessoas, foram 15 pessoas em total, nessa faixa etária de 18 até 60 anos, jovens e pessoas com mais idades, e sempre tomamos o cuidado de eles não terem implantes metálicos porque percorreria pela perna dessas pessoas correntes elétricas e os implantes metálicos poderiam causar lesões. Também, eles não podiam ter nenhum sistema de tipo marcapasso implantado, justamente porque nós não poderíamos correr o risco dessas pessoas terem problemas cardíacos. Então, aqui, esse desenho, foram vários testes que nós fizemos com os voluntários e aqui, só para mostrar um pouco da realidade, nós temos uma única pessoa aqui, então aqui esse eixo é tempo e aqui é intensidade, então vocês podem ver assim, de forma geral, que a perna sobe, dá uma movimentada e depois estabiliza. Então, aqui, porque nós procuramos, como a gente precisava fazer um comparativo, a gente testou outros ângulos também, mas basicamente a gente sempre testava com 30 graus, porque a gente precisava fazer um comparativo. E vocês podem ver que em alguns momentos, a perna fica bem estável, ele se mantém naquele ângulo e depois perde estabilidade, justamente porque existe o problema da fadiga. Então, aqui nós temos quatro testes aplicados na mesma perna com um intervalo de 20 minutos. Então, nós fizemos várias pessoas e cada pessoa tinha um comportamento diferente. A perna direita se comportava de um jeito, a perna esquerda se comportava de outro, talvez até a gente algumas vezes nem conseguiu manter a perna na posição desejada. Aqui, pode ver que dependendo dos parâmetros que nós utilizávamos, poderíamos ter até uma oscilação, como acontece aqui, não ocorreu estabilidade, já outros já se mantinham mais estáveis. Então, é uma coisa muito complexa estimular, controlar a perna de paraplégico. Já esse outro paraplégico aqui, ele olha a facilidade com que a gente controlava a perna dele. Então, cada pessoa reage de uma forma diferente. Aqui, por exemplo, já foi um teste de fadiga, de quadríceps, porque a gente fazia teste só com quadríceps e com quadríceps escritibiais. Então, nós tínhamos que poderia ser mais estável ou menos estável dependendo da pessoa. então, era muito pessoal a resposta dessa estimulação. Aqui, por último, eu estou mostrando aqui o desenho, que nós tínhamos uma equipe que está desenvolvendo esse sistema aqui, eu coloquei só um desenho, mas o objetivo era equipar essa órtese com motores e com a estimulação elétrica, porque hoje já existe, inclusive, comercialmente, órteses. órtese é um sistema desse tipo, uma estrutura metálica que permite que uma pessoa que não tenha controle nas pernas possa andar. Então, motores é muito comum, já existe, inclusive, comercialmente, mas nós queríamos que além dos motores, que é uma forma também até mais segura, mas que também estivesse a estimulação elétrica, porque a estimulação elétrica, como nós vimos nos primeiros slides, trazem muitos benefícios, não simplesmente tem a ver com a circulação do sangue, fixação de cálcio nos ossos, melhoria da... Alguém perguntou alguma coisa? Eu posso responder? A gente pode parar também, mas... Não, não, foi só fez mesmo, mas eu já vou parar, mas a gente já pode conversar a respeito, não é? Então, aqui nós temos... Nós geramos muita documentação científica, muitos artigos, aqui está a minha equipe, nós tínhamos desenvolvendo, e aqui também estão as associações lá do... Associações que tiveram envolvidas aqui, eu sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina, a UTF-PR, que foi a universidade que me aceitou, um doutorado, a PUC do Paraná, que também esteve combinada e onde foi desenvolvido o equipamento, a CAPES, que... CNPq, que financiaram, e a Alucária também, lá do Paraná, financiaram as bolsas do pessoal que trabalhou com a equipe, e a DFP foi a Associação de Deficientes Físicos do Paraná, onde nós obtivemos a colaboração dos voluntários. Então, eu vou agora abrir aí para a gente conversar a respeito, eu tentei não ser muito cansativo, procurando ser um pouco mais rápido, mas eu gostaria de dizer para mim que foi muito gratificante esse trabalho, justamente porque eu me senti dando alguma contribuição para que a vida dessas pessoas fosse... pudesse ser possível a gente melhorar um pouco a vida dessas pessoas. Então, foi essa a contribuição que eu e a minha equipe... Sim, eu... Nós estamos ainda desenvolvendo algum trabalho, mas lá na... Eu não sei se na PUC, porque é o TFPR, o professor saiu de lá, então ele está na PUC do Paraná, o professor Percy Nohama, o professor Percy Nohama, o meu orientador, então eu... Eu acho que não, eu acho que... Porque se ele estivesse alguém desenvolvendo esse trabalho, eu teria sido convocado, mas, infelizmente, eu acho que nesse momento não tem ninguém trabalhando nisso. O Júlio César ficou de... Também de desenvolver um mestrado, né, nessa área, e eu fiquei de ser o orientador dele, mas eu acho que essa pandemia dificultou o encaminhamento do projeto e, por enquanto, não tem nada sendo desenvolvido nessa área. Mas vocês podem abrir o microfone e vamos conversar, podemos... Eu vou... Eu acho que a gravação pode continuar, né? A gente pode... Mas eu ainda trabalho nesse projeto, porque a gente está fazendo algumas modificações nele. Nós estamos preparando um equipamento que o objetivo é só exercitar a perna de paraplégicos. Então, vocês sabem, vocês... Não sei se vocês têm essa experiência, né, mas esses paraplégicos têm que fazer fisioterapia, porque senão a perna fica enrijecida, né, a articulação vai enrijecendo e a pessoa perde a mobilidade. Nós tivemos uma oportunidade, inclusive, de testar em uma moça que sofreu lesão por causa de acidente de arma de fogo e essa pessoa ela estava com o joelho imobilizado porque ela não aceitava a situação em que se encontrava e também não fazia fisioterapia e por isso o joelho estava muito... Eu não sei se... Pode ser que vocês não estejam conseguindo me falar comigo, né, porque eu vou tirar o fone de ouvido porque algumas vezes eu já verifiquei que o meu computador para de funcionar. Eu não sei se vocês estão tentando falar comigo, estão tentando? Estão mandando mensagem no chat. Ah, tá. Não, estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Mas eu deixo ler aqui a Alice. Sou lesionado medular há seis anos e faço uso de eletroestimulação toda semana e gostaria de receber mais informações sobre o projeto de estudo. Seria possível? Claro. Eu e o Júlio César Palma estamos desenvolvendo um equipamento para doar, né, porque... para a DFT, mas ainda ele não está acabado, nós temos que fazer fazer uns testes finais. Então, esse equipamento tinha... O único objetivo dele era movimentar a perna. Então, ele movimentaria o joelho e faria esse movimento repetitivo. Esse seria o objetivo para fortalecer a musculatura. Não teria o objetivo de posicionar em um determinado ângulo, porque o objetivo é exercitar, no caso, esse equipamento. a gente se propôs a doar em um equipamento lá para a DFT e, possivelmente, a gente poderia doar para outras pessoas que tivessem interesse, né? Aqui a Associação de Parapé... Eu acho que... Não sei se tem esse nome aqui em Florianópolis, mas também... Porque eu já, inclusive, eu procurei esse pessoal numa época também, mas como eu estava em Curitiba, eu acabei desenvolvendo todo o trabalho lá, né? Mas eu penso que um trabalho desse pode beneficiar muitas pessoas, né? E não é tão caro produzir um equipamento desse, não. Se fosse comercial, com certeza, seria caro, né? Mas, por exemplo, uma associação ou mesmo uma pessoa que tivesse interesse poderia se desenvolver no equipamento desse, né? Por outro lado, também, produzir um equipamento desse exige muita responsabilidade, né? Então, a gente não chegou a pesquisar e a verificar com detalhes qual a responsabilidade nossa, né? Com relação à produção desse equipamento. Porque ainda nós estamos em fase de teste, ali, de modificação. Então, mais doação para alguma entidade, principalmente, particularmente, a BFP, e nós vamos fazer essa doação, sim. com certeza que faz diferença na vida das pessoas. E eu também tive alguns alunos, também, que a gente, que eu convidei, porque eu sou professor do departamento de eletrônica e eu ministro uma disciplina com esse trabalho. E aí, a gente faz alguns experimentos, eu descrevo com detalhes, né? Porque são alunos de eletrônica, eu posso entrar em detalhes de eletrônica. E também, no caso, o objetivo é sempre promover alguma mudança, alguma coisa que a gente possa melhorar, aperfeiçoar cada vez mais esse equipamento. Obrigado, Tom. Ah, eu tenho um vídeo, sim, eu tenho um vídeo aqui que é o movimento da perna, só um pouquinho aqui, obrigado por ter... Aqui, deixa eu colar isso aqui na... Deixa eu ver se eu... Já vou mostrar... Ó, vou aparecer aqui, talvez... Se eu consigo abrir... Esqueci de abrir por aqui. Deixa eu ver. Não. Deixa eu copiar e colar aqui. Eu esqueci, obrigado. Obrigado por ter lembrado que eu tenho um vídeo. Deixa eu... Eu acho que eu vou digitar aqui. Eu acho que eu pensei aqui lá no... Mas eu realmente me descuidei aqui, só deixa eu... Eu tenho um vídeo. Eu vou dar um... Eu vou dar um Google Drive... vooromicidad. Esse é o programa de steaks. Eu acabei me descuidando dessa parte, eu esqueci de deixar preparado isso aí, mas nós temos alguns vídeos que são mais interessantes que outros, né, que mostram com mais clareza, assim, mais, se eu consigo mostrar pra vocês o funcionamento da... Tudo bem, João? João Gabriel, quem sabe, né, a gente pode trabalhar... Poxa, me desculpe, pessoal, eu fiquei muito preocupado com a apresentação... Vou conseguir mostrar aqui um pouquinho... Vou conseguir mostrar aqui um pouquinho... Agora, procurando assim, vai ficar meio complicado... Mas quem tiver um tempinho aí, eu posso tentar ainda... Vou conseguir... Deixa eu ver aqui... Tá aqui, não sei, não sei, tá aqui o vídeo... Se eu consigo fazer o vídeo aqui pelo Drive, só um minutinho que eu... Eu acho que eu consigo aqui, só um minutinho... Só um minutinho de paciência de vocês aqui que eu... Eu vou fazer... Um vídeo, mas eu acho que não é muito grande, eu acho que... Se a minha internet estiver boa aqui, é rapidinho... Ele tá carregando aqui... Eu aguardo só um minutinho de paciência aqui... O Matheus está me perguntando aqui... Sobre o funcionamento, né... Nós temos... Nós temos... Eu tenho todo o circuito, naturalmente, né... É um circuito que foi patenteado pela PUC de Paraná... E a gente utiliza o Latimega 328... E eles... Eles geram os pulsos, né... E ele é controlado pelo Raspberry Pi... Então a intensidade daqueles pulsos que eu mostrei lá pra vocês... Ele é controlado pelo Raspberry Pi... E... E os pulsos são gerados pelo Latimega 328... Então, esse vídeo aí... É de uma pessoa que caiu de helicóptero, sabe... Ele era uma pessoa muito grande... Quase uns dois metros da altura... E a... Quando o helicóptero caiu... A coluna dele foi pressionada... E ele... Perdi a mobilidade das pernas... Então, tem vários casos, né... Pessoas que caíram de andães... Pessoas que foram atropeladas de bicicleta, né... Por automóveis... Pessoas que receberam tiros, né... Era um pouco... Mais uma menina lá que recebeu tiro... Mas esse caso aqui é um... Ele era o ocupante de um helicóptero que caiu... Então, aqui ele está sentado, né... Esse negócio azul aqui na perna... É justamente o sensor... Que vai dizer... O ângulo da perna... Para o estimulador... Então... Quando chegar no ângulo... Correto, né... Que a gente tinha já... Predefinido... Ele vai tentar manter... Manter articulação naquele ângulo... Que no caso aqui devia ser uns 30 graus... Ali eu estou cronometrando... Porque a gente controlava em torno de... De um... Um minuto... Aí... Essa perna está movimentada pela estimulação elétrica artificial... E aí observem que tem uma pequena oscilação na perna... Aí o sistema... A perna desce... O sistema tenta manter naquela posição... Então a gente cronometra aqui porque a gente... A gente fazia teste de fadiga e teste de controle, simplesmente, né... Então observem que a perna ficou na posição que a gente tinha planejado... Aí depois a gente desliga o equipamento... Então isso, como eu falei para vocês... É um experimento... Porque nós queríamos saber... Se nós conseguiríamos estimular a perna... E levar a articulação do joelho... Para o ângulo que a gente tivesse pré-definido... Certo? Então esse foi o objetivo do trabalho... Professor, como é que se dá essa... Essa realimentação ali, né... O que que te dá a informação... Tipo, para compensar ali... É o negócio azul ali... Você tem tipo um negócio que mede o ângulo ali... É... Aqui tem um... Um resistor variável... Um potenciômetro... Certo? Então esse potenciômetro aqui... Diz para o Raspberry... Diz para o... Diz para o... É... Diz para o... Ele passa por um sistema de conversor analógico digital... E diz para o Raspberry se atingiu o ângulo ou não... Se o ângulo não foi atingido... O Raspberry manda o Atmega 328 aumentar o nível de tensão... Aí na hora que atinge... Aí o Raspberry só mantém a perna na posição... Esse é o objetivo... Então a gente comprovou que é possível controlar a perna pela estimulação elétrica... Porque no momento esses trabalhos é assim... Eles... Estimulam a perna para a perna estender completamente... Mas isso é uma coisa... Agora... Nós não sabíamos... Que dava para... Posicionar a perna em um determinado ângulo... A gente... Testou assim... 28 graus... E aí... Batia 28 graus... Na perna... Conseguimos... Então... Foi um sucesso... Professor... Boa noite... Boa noite... E o que determinava para vocês que a perna tinha alcançado a fadiga? Porque ele começa a oscilar... Na hora que ele começava a oscilar... No caso... Você desligava o sistema e a perna voltava para o normal... Sim... Exatamente... A gente desligava justamente porque podia até machucar a perna dele... Sim... Porque a perna... Essa perna dessa pessoa ali... É de um paraplégico... Então a perna... Ele até tinha bastante musculatura... Esse voluntário... Mas tem alguns que tem uma perna muito fina... Muito frágil... Certo... E eu... E eu era... Completamente irresponsável... Por qualquer coisa que acontecesse com eles... É sim... Foi a minha dúvida ali... Quando o professor falou da fadiga... Foi como vocês detectavam essa fadiga... Para não gerar uma lesão... Ou alguma coisa na própria pessoa... Mas muito legal... Professor... É... O sistema de... As equações... Porque ali tem as equações de controle... E o objetivo era da estabilidade... E também tinha uma rampa de subida... Justamente para não dar uma batida na musculatura do voluntário... Ou seja... Segurança em primeiro lugar... Obrigado, Cainan... Obrigado pela... 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 Pela ajuda aí, cara... Imagina, professor... Gostei bastante do resultado, né? Bem interessante isso... A gente poder... É... Controlar... A musculatura humana... Como se fosse, sei lá... Um servomotor da vida... Alguma coisa... Programável, assim... Parabéns aí... A perna tem... A perna tem muito músculo... Então a corrente... Tem que ser bem mais elevada... Quando se faz isso... No braço, né? Porque existem trabalhos... Com o braço... As correntes são menores, né? Porque a musculatura do braço é bem menor... O peso do braço é menor também... Mas a perna... E esse equipamento... Ele, inclusive... Calculava o peso do... Do calçado, né? Ele fazia... Levava a posição da perna... Considerando, inclusive... O peso do sapato dele... Tá, professor... Uma pergunta aí... E nesse teste aí... A musculatura da perna... De qualquer outro membro que vive... Óbvio, não? Se fizer regularmente, né? Esse trabalho, assim... Regular, né? Porque todos esses voluntários aí... Eles não foram... Como é que se diz? Tem um nome que se diz pra isso... Eles não foram treinados, né? Não foram treinados antecipadamente... Simplesmente... Aconteceu de algumas vezes a gente... Fazer no final de semana, né? E depois, no outro final de semana... Completar os testes... Mas, geralmente... O treinamento... O treinamento nós não fazíamos... Que é o DL... Que aí... Nós temos um ganho na musculatura... Mas isso foi feito por outros pesquisadores da PUC... Colegas que eu... Eu sucedi eles, né? Mas os trabalhos deles eram diferentes, né? Mas eles faziam a... O treinamento... E tinha essa melhoria... Melhoria da... Da questão da bexiga... Da... A musculatura do intestino, né? Tudo isso aí melhorava... Senti bem mais... Senti bem melhor, né? Uma série... Porque... Se tu é paraplégico... Ou as pessoas que são paraplégicas... A musculatura do abdômen... Tende a ficar flácida... Porque ele não... Não exercita as pernas... A perna que... Mobiliza toda a musculatura do abdômen... Aham... E até... Oi? Pode falar... Não... Até o próprio... O nível de lesão... Se é mais para cima ou mais para baixo... Também... Vai dificultando cada vez mais, né? Porque aí... Menos controle... Se tem sobre... O intestino, por exemplo... Uhum... Eu não... Eu só queria saber se a musculatura chegava a se desenvolver mesmo ali... Assim na perna, né? Porque geralmente é... Fica uma parte... É uma parte que fica esquecida, né? E com esse estímulo... Sim... É... Mas assim... Só aquele teste não dá para a gente perceber assim... Qualquer alteração, né? Sim, sim... Entendi, entendi... Boa... Valeu, obrigado... Valeu... Obrigado pela pergunta... É muito gratificante, pessoal... Eu... Assim... Todo esse esforço, né? Porque... Eu... Terminei a minha... O meu trabalho lá... E eu tinha que fazer o experimento... Mas eu já tinha voltado para trabalhar no IFSC... E eu tinha que voltar toda semana... Para Curitiba... Para terminar esse experimento... Eu tentei fazer aqui em Florianópolis... Mas eu... O pessoal não me conhecia... Eu tive algumas dificuldades... Então eu fui obrigado a voltar para Curitiba... Então... O que o pessoal do departamento fazia? Comprimia minhas aulas até quinta-feira... Então... Eu dava aula até quinta-feira... E saía quinta... Até quarta... Não... Até... Quarta-feira, né? E na quinta-feira eu saía de madrugada aqui... De motocicleta... E ia até Curitiba... Para fazer esses experimentos aí... E voltava, né? Sexta-feira... Eu estava aí de volta... E eu fiz uns três meses aí... Pelo menos... Esse trabalho... Foi bastante extenuante e cansativo... Mas foi gratificante... Foi uma satisfação muito grande... Ter feito um trabalho assim... Que pode ser continuado, né? Além desse... Desse equipamento... Que nós vamos doar para a BFP... É um trabalho que pode ser dado continuidade, né? É um trabalho científico... Um trabalho... Tem... A... 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 A FTR... E a PUC... Tem esse material... Pode dar continuidade... Eu me dispôs a... Coorientar... Qualquer... Pesquisador... Que quisesse dar continuidade... Por exemplo... Esse meu colega... O Gili Palma... Tinha esse interesse... Mas... Houve esse problema da pandemia aí... Que acabou... Dificultando bastante... Penso que... Talvez... Outros interessados também... Acabaram não... Não dando continuidade... Justamente por essa razão... Mais alguma pergunta aí, pessoal? Obrigado aí pela... Eu acho que... O interesse de vocês... Eu fico muito satisfeito de que... Isso... É... Quem sabe vocês... Não possam dar continuidade a um trabalho desse, né? Ou qualquer outro que... Que... Realmente... É... Você disse que... No futuro... O objetivo... No caso... Seria fazer a pessoa... Conseguir andar... Sozinha... Subir escadas... E tals... É... Isso seria... Tipo... Alguns movimentos... Pré-programados... Que teriam... Isso... No controlador? Isso... Nós teríamos que programar... Todos os movimentos... Ou seja... Se for... Para caminhar... No plano... Basicamente... A perna é quase um pêndulo... Fica se movimentando no quadril... Assim... Já... No subir escada... Já é um outro... Teria que ser um outro... Os movimentos... Outros ângulos... Outras forças... Porque ele... Teria que fazer... Mais força para subir... Então... Tudo isso aí... É um trabalho... Muito grande... Assim... Porque... A gente... Vai mexer com o ser humano... Então... É um negócio... Complicadinho... É um trabalho... Que exige... Muito... Muita responsabilidade... Muito... Trabalho... Muito estudo... Então... Não é uma coisa assim... Ah... Eu vou lá... Eu vou construir... Eu vou botar as pessoas... Para usar... Não... É assim... É muito complexo... A questão da... A medida de... Segurança... Que... Como eu disse para vocês... No meu trabalho... Eu tive que me responsabilizar... Legalmente... Para qualquer tipo de lesão... Eu... Eu... Se alguém... Sofresse algum tipo de lesão... Eu tinha que... É... Arcar com toda a despesa... Dessa lesão... Qualquer... Né... É um negócio assim... Que já... Assusta a gente... Quando eu vou fazer um trabalho desse... Então... Eu não sei se eu... Se eu... Teria me aventurado... Nesse tipo de coisa... Se eu não... Se eu soubesse disso... É um negócio... Mas eu... Eu... Eu posso afirmar para vocês... Que... Nada aconteceu... Né... No máximo... Assim... Algumas pessoas... Assim... Que tem uma pele mais sensível... Né... Ficava mais vermelho... Na minha... Na minha perna... Ficava mais vermelho... Ficava... Mas de outras pessoas... Não ficava vermelho... Onde ficava o eletrodo... Né... Um eletrodo de 10 por... 10 por 5... 10 centímetros por 5 centímetros... Né... Então... É... Mas... É... Como eu disse... A gente testou na minha perna... Na perna do Júlio... Primeiro, né... Antes de testar na perna de paraplégico... Porque... É um perigo muito grande... Como eu disse... A gente não poderia correr o risco de machucar qualquer pessoa... O mínimo que for... De qualquer forma... Eles... É... Essas pessoas... Eles... Se dispuseram a colaborar... Né... Porque... É... A DFP... É uma instituição... Que... Promove... Competições... Internacionais... Então... É... As pessoas que costumam frequentar a DFP... Eles são atletas... São... É... Cadeirantes... Atletas... Tem alguns que... Tem alguns que fazem levantamento de peso... Outros são remadores... Alguns... É... 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 Jogam... Acho que é basquete... É... Ping-pong... Entende? Então... Eles são competidores... Eles viajam... Pelo mundo inteiro... Em competições... E... Isso... É... Um ponto... Assim... Muito interessante... Na DFP... Porque... Isso dá um estímulo muito grande... Uma força de... De superação... Muito grande... E... Essas... Pessoas... Foram assim... Excelentes comigo... Né... Se dispuseram... A... Fazer esses experimentos... Não... Não são todos que... Porque... O... O... O suficiente físico... Ele tem... Pode ter... Muitos deles... Têm problema... Econômico... Tem problema de deslocar... Normalmente... Eles moram longe da cidade... Então... Eles precisam de... De ônibus... Né... Da... Da prefeitura... Do Estado... Pra se deslocarem... E... E têm dificuldades econômicas... Eles têm muitas dificuldades... Então... é difícil de obter participação justamente devido às dificuldades que eles têm, além da própria limitação física, que já é um agravante muito sério. Por exemplo, alguns desses voluntários ficaram... Cada teste que eu fazia, o intervalo dos testes era 20 minutos, porque eu precisava descansar a musculatura para que eu pudesse testar a musculatura sem estar fadigado. Então, se eu fazia uns quatro ou até seis testes, já ia muito tempo, eu cheguei a ficar com pessoas com três horas, eu preocupado, dá para continuar mais um teste. E eles colaboraram muito, muito. Olha, é muito difícil, assim, eu sentia, assim, eu ficava ansioso pelo fato de eles estarem ali, eu ficava muito preocupado, porque o problema de quem não tem, quem não tem esse tipo de lesão, eles nem sentem o problema de circulação, da circulação sanguínea, né? Porque quando a gente senta, a gente não percebe, mas a gente estrangula vários vasos. Mas pessoas normais, automaticamente, ou sem perceber, a gente se movimenta na cadeira, a gente levanta, a gente ajuda a circulação. Agora, essas pessoas não. Então, eu colocava, tinha umas peças metálicas lá da própria DFP, eu colocava ao lado da cadeira e pedia para eles, de vez em quando, fazerem força para suspender um pouco, né? Para não estrangular muito tempo a circulação do quadril, porque isso é um problema sério, né? Eu ficava muito preocupado, assim, com a condição dessas pessoas, né? Mas eles foram muito colaboradores, assim, fantástico, assim, a colaboração que eles me prestaram. Claro que eles têm esperança da vida melhorar, né? E ter uma tecnologia que possa possibilitar uma facilidade maior, né? Porque é muito limitante a pessoa ficar só andando de cadeira de rodas, né? Além das questões de, vamos dizer assim, de valorização, né? Da própria pessoa, porque dizem que quando a pessoa está em pé e olha o outro na mesma altura, isso tem uma valorização muito grande. E quando a pessoa está sentada na cadeira, a pessoa tem que olhar para cima, né? Isso psicologicamente tem um efeito muito negativo. Então, uma horte dessa robótica, né? Ela permitiria que a pessoa ficasse em pé, ficasse trabalhando na cozinha, por exemplo, né? Poderia se movimentar na cozinha. Existe até cadeira de rodas que fazem isso, né? Mas um sistema que fizesse isso pela própria musculatura, né? Isso é outra coisa importante. A pessoa sente que é a própria musculatura que está se movimentando. não é o motor que faz o movimento, é a própria musculatura que faz o movimento. Isso é, assim, algo assim que a gente percebe como eles valorizam isso, né? E sentir que a musculatura está de novo ali movimentando a perna deles. tem até casos, assim, que o meu professor já pesquisa isso há algum tempo, e ele fala, assim, de pessoas emocionadas, assim, um pai vendo o filho movimentando a perna novamente, a emoção que isso causa nas pessoas, assim, que estão próximas, né? é emocionante. Mais alguma pergunta? Obrigado, Bárbara. Obrigado. Obrigado, Bárbara. Realmente, valeu a pena todo o trabalho que eu passei, né? Que eu investi aí, eu acho que é algo muito gratuito. A ótese, ela teria todo esse equipamento, né? Teria a estimulação elétrica e o motor, né? Mas, pessoal, obrigado aí pela participação. Nós temos aqui 30 pessoas, né? Puxa, eu fiquei bastante contente aí pela presença. Eu, quem sabe, vocês sentiram o importante é passar essa mostrar esse, né? Ver que pessoas estão interessadas em alguma coisa nessa parte da tecnologia. Eu acho que a gente pode ajudar o ser humano de várias maneiras, né? E foi a parte que eu achei, assim, que eu podia fazer. E, pensava, a gente se encontra no próprio IFES, que lá, né? Quem sabe, o próximo semestre, a gente começa a ter aulas presenciais, eu acho bastante importante, e a gente possa desenvolver alguma coisa lá. E eu tenho interesse da continuidade, fazer outros projetos, né? Não precisa... Porque eu acho que essa parte da órtese é uma coisa muito complexa, mas, por exemplo, criar um triciclo para que a pessoa pedale. Pode ser uma coisa mais simples, né? Porque o equilíbrio é uma coisa complexa, mas se a pessoa está sentada e a própria perna do paraplégico pedala, isso aí fortalece também muita musculatura. Esse foi um trabalho que eu sugeri para o meu colega, né? Que trabalhou, desenvolveu todo o projeto comigo, o Júlio Palma, desenvolver um sistema desse tipo, né? que a pessoa colocaria os eletrodes e a pessoa pedalaria um triciclo. Eu acho que já seria um... Porque a coisa... A pesquisa tem que ser por etapas. Porque, a não ser que tivesse uma empresa com recursos e investindo nessa área. Agora, como pesquisador nas instituições, é muito difícil da gente dar continuidade a um trabalho desse. Eu acho que... Eu acho que o importante é estimular vocês aí que, né? Na pesquisa, né? E aguardar, né? Quem sabe as coisas melhoram na educação ou mesmo nas empresas que querem investir nessa área. É isso aí, Matheus. É verdade. Eu senti assim, né? Eu acho que... É muito gratificante a gente poder ajudar as pessoas. Obrigado, Maria Ibarque. Ok. Eu acho que eu vou parar a gravação. porque eu acho que já... A gente já entendeu aqui isso. Ok.